MISPA SEGURANÇA Segurança armada, desarmada, pessoal SPP, escolta armada, controle de acesso, essa eu garanto, vai encarar MISPA SEGURANÇA MISPA SEGURANÇA Segurança armada, pessoal SPP, escolta 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 armada, pessoal SP Aqui são os atletas azuis super pesados, Lucas Alcântara, José Ferreira, Lucas Alcântara, José Ferreira. A competição do Paíl alas do Brasil, Lucas Alcântara, José Ferreira, Mildri, Amadores M wiltu. Aqui? Aqui? Ei, chupem! Chupem! Olha, Iaco! Vem a uma peste dos seus campeonatos. A peste de quem ele vem a prover. 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 Claus? Ei, nós somos solaveiros, que hava é um peHHHH! Cabral! Oh, peste de quem ele vem a prover. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, Jefferson! Minha azul! Minha azul! Minha, minha! Bolsa! Vamos lá, Jefferson! Vocês também! Que ele é passar, Marcos! R$ reguladores! Barça! 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 Obrigado. Obrigado.